Então pessoal, mais um vídeo junto aqui ó De carona com José e TV no meio da rua Nós estamos aqui ó, exatamente agora entrando em Divinópolis Divinópolis e Carlinhos e Cajuru Assiste o nosso vídeo anterior aí da usina de Gafanhoto Nós já colocamos no canal Tá aí ó, Rio Pará Passando Rio Pará A ponte nova A ponte nova, olha aí A duplicação da rodovia Exatamente, nós vamos falar um pouco aqui da duplicação E nosso objetivo aqui é nós chegarmos Lá na região dos shoppings De compras, o pessoal tem cobrado muito isso aí Nos vídeos Então hoje eu tô com um especialista aqui da cidade Que é o de carona com José Ele é daqui de Divinópolis Assine o canal dele também E nós vamos mostrar aqui ó Como é que tá a duplicação da 0,50 Chegando em Divinópolis Vamos parar lá do shopping Vambora José, vambora Vambora pessoal Vamos conhecer aqui Divinópolis Aqui nós estamos aqui Você pode imaginar né Que você está chegando de Belo Horizonte Chegando em Divinópolis Quando... Nós não vamos entrar em Divinópolis agora Mas no ponto da entrada Nós vamos falar pra vocês Ó, pra entrar em Divinópolis é aqui Então vocês vão conseguir chegar direitinho aqui nos locais de compra E nós vamos dar umas dicas interessantes pra vocês Acompanhe o vídeo aí que vocês vão gostar TV no meio da rua e canal de carona com José Beleza José, você tá me falando desse começo aqui da cidade Que aqui é a área industrial Isso, aqui tem o parque industrial de Divinópolis A esquerda A esquerda A gente faz o contorno ali no trevinho Que tem logo a frente E entra aqui na esquerda aqui Tem a área industrial de Divinópolis Uma das áreas industriais de Divinópolis Beleza Aqui Esse negócio que vai dar pano pra não duplicar isso aqui Não Coladinho na rodoria aqui Esse pedaço, né Não quero dar um embrólio aqui, não Mas antes aqui, pra gente não perder o vídeo Você me falou Dessa entrada aqui, ó Que tem Que é esse aqui primeiro aqui A esquerda do vídeo aqui Ah, pessoal O que é interessante também Quando você está chegando em Divinópolis Você pode Aqui já tem um centro de compras pra você Tem uma empresa aqui Que aqui você vai comprar Fazer suas compras de roupas Tem um restaurante Você pode vir aqui Do lado esquerdo aqui do vídeo, ó Tem aqui o restaurante Pra quem está aqui comprando Tem a loja Então isso aqui é a loja da fábrica Que você pode Fazer ótimas compras aqui Da Vanius Jeans O nome dessa fábrica Ah, é bacana Não, desculpa Vanius Jeans Verona Jeans Verona Jeans O nome da fábrica é Verona Jeans Aqui é o Verona Então é a fábrica do lado Tipo um shoppingzinho lindo Até o restaurante Isso Então já está aí Já está aí, ó Vocês me cobraram Um ponto de compra Já tem um Vamos lá Ah, normal Ao vivo Vou correr aqui Porque vem um caminhão a mil ali Vamos lá Nós também estamos falando aqui Nesse primeiro vídeo Nós vamos falar das entradas De Divinópolis E vamos falar da duplicação Então esse pedaço Aqui parece até que Ser mais tranquilo Porque a máquina Deixa ali daquela fábrica Aqui vai dar um Cadeuva judicial, né É passar por cima Atrás aqui Você pode até ver A nossa direita Que tem esse Estilho de obras Então aqui é a primeira entrada Aqui vai para a região do Niterói Aqui é a região do Niterói Que é uma das entradas de Divinópolis E é a entrada que eu menos uso Por quê? A pavimentação asfáltica Ah, o asfalto ali é ruim É o local que eu menos uso Para entrar em Divinópolis Pela pavimentação asfáltica ali Que não é boa Ali eu consigo sair no centro Do mesmo jeito Porém Porém eu vou passar por cima Do Rita Pesirica Lá na frente Naquela cachoeirinha de Divinópolis Isso, isso Rita Pesirica lá Isso Então para quem vai para o Hospital São João de Deus também Para o Hospital do Câncer Passar por ali também É uma opção interessante Beleza Gente, daqui para lá Olha só O anel está novinho Até a velocidade mudou A placa aí De 110 km por hora E nós estamos chegando Aqui A próxima entrada aqui Já é a principal Já é a principal entrada de Divinópolis Que é a entrada pelo Bom Pastor Pela Avenida JK Ah, ok Eu estava comentando com você, José Que eu sinto Divinópolis Assim como meio que em As Ilhas Que é cercado De vários lados O anel é uma da separação Dessas ilhas Que eu considerei A direita aqui Que região é essa Que nós estamos vendo aqui Olha, essa direita aqui É a região onde tem Nós temos aqui O bairro de Jardim das Acássias Não, não Jardim das Acássias não Candelária Jardim das Oliveiras Então são esses bairros Então são esses bairros Que nós temos aqui À direita de Divinópolis À esquerda Nós estamos passando aqui Exatamente no ponto Do... Vila Romana Vila Romana Vila Romana E acabando de passar a ponte aqui A gente já chega no bairro Bom Pastor Interessante também o seguinte Olha só Nós acabamos de passar em cima do rio ali Para entrar no município Né? O rio Pará E vamos passar em cima de outro rio Que é o rio da Piscirica Os dois rios se encontram Dentro do município de Divinópolis? Não, o rio é fora Eu não sei exatamente Mas eu acho que fora do município Porque está na divisa ali, né? O Pará está na divisa, né? Está bem na divisa Se não for dentro Deve ser na divisa, né? Porque o rio Pará Deve fazer divisa dos dois municípios Chamar a atenção agora Para os nossos inscritos Aqui, para quem vai em Divinópolis Entra por aqui, ó Está vendo? Nós vamos passar fora da piscirica principal Só para mostrar essa entrada de Divinópolis Nós vamos voltar, tá gente? Nós vamos lá na frente Porque nós estamos filmando aqui Como é que ficou bacana Aqui o novo trecho de Divinópolis Então, para você que vai para a formiga Pode seguir reto aqui na divina principal Segue reto, vai embora E para quem vai para a Divinópolis Entra por aqui Faz um contorno aqui Uma obra que ficou excelente E logo depois que a gente passar Essa rotatória aqui A gente consegue chegar em Divinópolis Olha só Então você veio na BR Aí você já reduz a velocidade Logo depois do rio da piscirica A gente entra à esquerda E observaram que aqui tem um par E a gente cai numa rotatória Então o movimento aqui é forte Justamente para entrar para os bairros aí Para o Candelária aí Você seguindo o vídeo aqui do Canal TV No meio da rua Você vai chegar em Divinópolis Sem erro Então a entrada JK agora Tem dois túneis Um de saída E um de entrada Aqui, para você entrar em Divinópolis Você se mantém agora à esquerda Como você está vendo os carros lá na frente Aí você faz o retorno E entra em Divinópolis E para cima Vai entrar em Divinópolis Olha aí É a entrada principal E daqui a pouquinho nós vamos pegar a JK aí Nós vamos entrar na JK Mas nós vamos fazer o retorno lá na frente Porque nós estamos filmando aqui Então a duplicação Exatamente Cara, eu gostei muito disso aqui Acho que ficou muito bacana, tá? Ficou muito bacana Esse é o Divinópolis Esse é o novo anel rodoviário de Divinópolis Estou filmando essa parte aqui Mostrando esse pedaço Aí depois de lá Quando estiver voltando Lembrando que a 0,50 é por dentro de água Então esse peixe também faz parte da concessão Faz parte Faz parte da concessão Nós temos aqui do lado Serra Verde E o Nova, não sei o que Lá em cima lá Esqueciou Ah, fugiu não A gente se inscreve aí no canal Aqui, olha só para você ver Tem mais um viaduto Mais um viaduto Bacana Esse aqui é o bairro Serra Verde Está aqui à direita, né? E à esquerda Nós temos o bairro Alvorada Ah, o que é Alvorada? Isso E aqui Debaixo Aqui onde nós estamos passando Tem o Onde tem a passagem Fizeram um viaduto aqui Para ir aqui Bacana Emendando as ilhas Isso Emendando Isso Ô José, eu espero que não aumentes os acidentes Você que dava muito acidente? Essa partida tinha médio Um acidente nível esse médio Com as obras Reduziu o número de acidentes aqui Bacana Então facilitou bastante, né? Pô gente, então pelo amor de Deus Mantenha a velocidade tranquila aqui E vamos evitar acidentes Senão vai encher de radar esse lugar Vai encher de radar Se começar a acidentar demais aqui Vai encher de radar Aí atrapalha o fluxo Então olha só para você aqui Então o tapete, o negócio está bacaninha Basta Cada um fazer a sua parte passar Eu costumo falar que acidente é provocado pelo ser humano A maioria, né? Fala de nada Então assim, limite de velocidade deve ser respeitado A distância de segmento deve ser respeitada E manutenção no veículo sempre, né? Então obedecendo essas premissas do trânsito Os acidentes vão, a tendência é se reduzindo, né? Então, aqui nós vamos entrar Olha lá A direita, né? Vamos retornar já aqui? É aqui, aquele ponto que você disse O outro é lá perto da polícia Não tem outra passagem mais? Não tem Então vamos entrar aqui Então pessoal, fazendo esse retorno aqui Para você que vai para Nova Serrana, Bom Despacho Passando por aqui É só você seguir a esquerda A direita Aqui Você vai para Nova Serrana, Bom Despacho, Pitangui, BR-262 Se você seguir a direita aqui Certo? Legal Não é o nosso caso Essa aqui é a 494 A BR-494 A plaquinha aí E aqui nós vamos fazer diferente, né? Nós vamos voltar Como a gente prometeu, nós vamos entrar lá em Divinomes Isso Ah, e vai ser legal que a gente vai pegar aqui, ó O padrão do que fizeram aqui Nessas passagens, né? Esses viadutos aqui em Divinomes Olha só que interessante aí Você tem O viaduto é tudo pré-moldado, né? Tudo Dá para a gente perceber claramente aí Que eles vieram e encaixaram as peças aqui Tudo assim Olha só que bacana Ficou muito bem definido Está na mão do poder privado, né? Convenhamos Então acaba que as obras são mais objetivas Vamos lá Até o pessoal de Divinomes aí tem que prestar atenção Porque mudou um bocado da estrutura das coisas, né? Mudou Mudou um bocado da estrutura das coisas Por exemplo, antes você vinha direto em cima do anel E ali você pegava a esquerda Para entrar lá para Nova Serrana Hoje você tem que entrar à direita Para você conseguir passar de baixo Isso Beleza Eu vou agora dar uma esticada no vídeo aqui Para a gente chegar lá na JK Valeu Beleza Então aqui, ó Conforme nós tínhamos conversado já Nós estamos entrando aqui agora À direita, né? Nós estamos vindo como se tivéssemos vindo de São Paulo De Formiga Estamos entrando aqui então à direita Para ver no JK Quem vem de Belo Horizonte Como viram aí no começo do vídeo Tinha que entrar antes Nós vamos sair agora no mesmo ponto aqui Fechada aí a questão do anel rodoviário Mostramos aí o padrão que ele está Eu gostei de ter dividido esses dois acessos aqui, viu? Ficou muito bom, né? Ficou muito bom esse acesso aqui Parabéns aí aos engenheiros desse projeto aqui Deu uma isolada boa na 050 E colocou Divinópolis organizada E essa entrada do Divinópolis Todas elas, né? Todas elas estão ficando muito bonitas Ok Avenida JK Avenida JK Primeiro ponto de compras Que passamos direto aqui Mas dá para vocês verem Aqui é uma loja que chama Uma fábrica de roupas Que chama Camaros A direita A nossa direita aqui É uma fábrica de roupas Voltada mais para o público masculino Que é um excelente negócio também Voltar ali? Não, é só que deve ser a gente seguir aqui E retornar lá Beleza Olha o Hospital Santa Mônica aí, ó Isso Esse ônibus aqui, será que é? Esse ônibus provavelmente é Saculeiro Provavelmente é Saculeiro que está aí Isso Vamos ver se dá para entrar Aqui dá para sair de lá Tá Esse aqui é outra parte da porta dos fundos da Camaros Ah, aqui nós estamos no fundo da Camaros É, a Camaros é uma fábrica de roupas Que tem Voltada mais para o público masculino Tem camisas De excelente qualidade Preço muito competitivo Para quem é lojista É uma ótima opção Bacana Então, voltando aqui, ó Já que eu Passei tela Deixa eu virar o vídeo um pouquinho Para tirar isso aqui Aí nós Então, essa é uma das fábricas É uma das fábricas A gente mostrou uma lá no começo Tem essa aqui Tem essa outra aqui Tem loja de fábrica aqui também Tem Isso aqui é fábrica A loja da fábrica Eu posso comprar aqui Pode comprar Beleza Isso aqui foi o meu primeiro emprego Quando eu mudei para o Divinópolis É mesmo, legal Só que era em outro local Entendi Então, você pode falar bem ou mal Do negócio Já saiu de lá Deixa esbalar Nós não vamos criticar não Quem julga isso aí São os compradores Né? É Mesmo porque Essa questão de De É Técnicas, né? Da área têxtil Isso varia De gosto De público De classe Então Não é a nossa praia Não Não é a nossa praia Vamos seguindo a JK aqui Em direção então A região dos shoppings de compra ali Perto da rodoviária Cara, tem uma coisa aqui em Justinópolis Justinópolis Olha um misturando Belo Horizonte lá em Ribeirão das Negras Com aqui Que é Divinópolis É Tem uma coisa aqui na JK Que me intrigou muito Que é o seguinte Quando chega A JK segue aqui Aí cai na rotatória ali O normal seria considerar a JK direto Mas ela vira Ela vira à esquerda Que doideira é essa aqui? Aqui tem umas coisas que a gente Como precisa É pra pirar a cabeça da gente mesmo Esse negócio É mesmo? Como é que chama a avenida que segue direto ali? Aqui é lá É 7 de setembro É a 7 de setembro? É a 7 de setembro Ela começa aqui? E corta pro centro da fora? Não Ela é a 7 Até um certo ponto E depois ela muda de nome E depois volta a ser 7 É uma confusão que até hoje eu não consegui decifrar ainda Toda aquela Então pra andar aqui Só de carona com o José É só de carona com o José pra andar aqui Vai conseguir andar aqui? Não tem jeito? Não Vai ter que consultar os dois canais aí Senão você vai ficar perdido Vai consultar lá a TV no meio da rua Vai consultar de carona com o José Que você vai conseguir andar em Divinópolis Essa confusão toda que eu tô falando é isso aqui gente Aqui ó O certo seria seguir reto aqui né É Mas não Ela vira pra cá Ela vira Talvez no passado né Ela era uma rua Fazendo essa curva aqui Aí criaram essa rotatória Bom Não dá pra mudar nome de rua assim né Não dá pra ficar mudando E aí ficou E aí então a 7 de setembro Começa aqui Termina Aí a direita E depois continua lá pro centro afora É Aí lá ela Que doideira Segue Que doideira né Aí a gente vai descobrindo As loucuras da cidade também Então Olha só E pra você que vem de Divinópolis De ônibus Olha aqui Nós estamos passando agora De frente à rodoviária De Divinópolis E Vou passar dentro dela Pode Então olha aqui Você vai passar por dentro da rodoviária E quando você desembarcar na rodoviária Você já vai estar aqui Praticamente nesse ponto Você desembarca ali Coisa de 50 metros longe Neste ponto que nós estamos passando E Logo adiante Você já vê os Os shoppings de roupas Aqui você desembarca Aqui tem os táxis esperando Passageiro que está chegando Ou saindo De viagem E aquela obra vermelha Que funciona essa parte aqui De Divinópolis Aqui ó Tô passando A rodoviária continua direita Aqui Eu vou fazer o retorno ali na frente E nós vamos Cair bem no pontinho ali Dos shoppings Vou retornar aqui então Fechou o vídeo aí ó Fechou o vídeo aí ó Do lado da rodoviária Então pessoal Isso é para a rodoviária dos shoppings É só uma avenida Hum bacana Vou fechar aqui ó Acho aqui agora pessoal Que eu consigo dar uma visão Claríssima disso aí Que você está falando Do lado Então está aqui ó Aqui tem shoppings Do lado de lá tem shoppings Na avenida JK Seguindo aqui ó A avenida JK continua E aqui nós vamos ver Os outros principais shoppings E o rodoviário está aqui do lado Olha o ônibus chegando É o ônibus aí ó O ônibus da São Cristóvão Entrando aqui ó As plataformas ali Tem outros ônibus lá É isso aí Então agora nós vamos tentar Ver Olha aqui Olha aqui O ônibus do shoppings Ô José Então eu não preciso nem É como se diz Vim de carro Ou contratar ônibus Alguma coisa Só vim de novo Está do lado da rodoviária Está do lado da rodoviária Então assim Como vocês puderam observar aqui Desse lado da rodoviária Só tem uma avenida Para separar a rodoviária Dos shoppings Então esse aqui É o primeiro shopping Que está aqui do lado Da rodoviária Na outra avenida ali Onde vocês estão vendo o sinal Já tem mais shoppings Tem o Div Shopping Que é ali do lado Ali do outro lado da rua Tem o O JK O Shopping JK também Que é logo ali E temos aqui o principal ali O grande ali Que é o Pátio O pátio Também que é Não Está colado aqui Não há necessidade de Então pronto Compra ali Sai arrastando a sacola Por aqui E entra no monte de volta Então é Perfeito Beleza Segue a gente aí Que nós vamos agora Tentar ver um pouquinho Dentro do shopping E as compras aqui Como é que são Valeu Vamos ver aqui Preços Olha aí Os conjuntos Uma blusa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.